Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar os Donner Vogel Caliber C. Estas aqui são borboletas. Estas borboletas são da Funk. Funk China Espetáculo. Estas são de categoria F3. Aqui diz que tem 54 gramas de matéria ativa. Estas borboletas são mesmo muito grandes. Ora então, a caixa traz 54 gramas, mas cada caixa traz 6 unidades. Ou seja, cada uma tem 9 gramas de matéria ativa. Devem fazer um efeito mesmo intenso. Vamos então lá experimentá-las e ver como é que isto corre. Vamos lá ver que efeito é que isto faz. E caralho, ainda estou a ir. Fogo, altamente. Para lá testar mais um. Uau, vai de alto. Jesus, meu. Este foi mais alto que o outro. Para lá mandar duas ao mesmo tempo. Espetáculo. Vai, meu. Fogo, uma para o ar. E uma no chão. Iiii, altamente. E bem pessoal, são mesmo boeda fixe. Eu não sabia que eles também estouravam, mas mandaram um estour do carago. Umas foram muito alto porque se calhar estavam melhores que outras. E foi então este o vídeo. E se gostaram, não se esqueçam, deixem o vosso like. Comentem o que acacharam. Subscrevam o canal. E até ao próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. Ai, meu. E aí, ó. E aí, ó.